Bom dia, João! Bom dia, você de casa! Hoje eu vou dar uma dica bem legal sobre os chás. Nos celeiros, a gente encontra uma variedade enorme de chás que fazem bem para a nossa saúde. Há milhares de anos atrás, nossos ancestrais já utilizavam o chá para diversos problemas, como problemas estomacais ou problemas de inflamações. Então, assim, aqui a gente encontra chás tanto para emagrecer como chás diuréticos, né? Tem até um kit já aqui que eles fazem, que é composto por cavalinha, malva, hibisco também, que é super legal. Só que a gente tem uma enorme variedade também de chás anti-inflamatórios, que vão ajudar em pequenas inflamações do corpo, como dores de garganta, inflamações de articulações e outras dores que a gente sente no corpo também. Além desses chás, a gente tem chás digestivos também, chá de hortelã, alguns chás que vão fazer com que a gente se sinta melhor após alguma refeição. Então, a dica de hoje é, consuma chás, mas prefira sempre os naturais. Volto com você, João!